Ô Luciana, o que a gente tem percebido é o seguinte, apesar da muda feita por estaquia, que a gente chama de cone, não ter a pivotante, ela escolhe algumas raízes e ela faz um formato, igual um formato de cadeira, e ela faz uma sustentação de três a quatro pernas, tá certo? Isso dá sustentação para a árvore, para você ter ideia, ela tem planta clonada com 26 metros de altura e não tiver um problema de tombamento, tá certo? E outro ponto também, Luciana, que eu acho que ajuda nesse arranque do clone e também nesse volume maior é o seguinte, nas terras de cerrado, a fertilidade se concentra ali nos primeiros 30, estourando 40 centímetros de solo. A partir daí a gente tem muito alumínio e uma dificuldade de correção. Então, se eu tenho mais raiz, claro, é importante as raízes de sustentação, e ela tem, mas se você tem mais raiz também, que a gente chama de raiz tabular, raiz um pouco mais aérea, se aproveita mais a fertilidade do solo, tá certo? Eu tenho observado isso.